Oi pessoal, eu sou o doutor Rodolfo Fred Berzin e este é o canal Respilhar. Hoje eu vou falar da importância do controle ambiental em ajudar os asmáticos a ficarem bem controlados. Antes de eu começar a abordar este tema, quero pedir novamente que você dê o like aqui no nosso vídeo, vai lá embaixo onde está escrito inscreva-se e aperta e aí vai aparecer o sininho, aperta no sininho para ativar os avisos para chegar ao vídeo novo, ok? Então entrando no nosso assunto de hoje, quando a gente fala em controle ambiental, nós estamos nos referindo a evitar que o asmático tenha contato com fatores que desequilibram o controle da asma. O primeiro desses fatores que eu vou citar aqui é o mofo. O mofo, muitas vezes a gente entra no quarto do asmático, a gente olha na parede do quarto e tem aquela área toda mofada, às vezes o mofo está escondido atrás de um estante, então é bom olhar isso tudo porque se você encontrar um mofo no quarto de um asmático, vai ser muito importante a remoção daquilo ali, porque aquilo é um veneno para o paciente que tem asma. Segundo fator, ácaros. E aí vamos pensar no quarto do asmático, vamos pensar na cama dessa pessoa. A cama é um local onde acumula muito ácaro. O ácaro gosta daquele ambiente propiciado pelo tecido, tanto do colchão, do travesseiro, dos lençóis. Então uma forma da gente minimizar isso é encapando o colchão, encapando os travesseiros com material impermeável, porque isso vai impedir que os ácaros se acumulem ali. E os lençóis, a colcha do travesseiro, lavando pelo menos uma vez por semana. Assim vai começar a acumular, a gente já lava, já coloca de volta e já está limpinho. Isso também vai ajudar bastante. Vamos pensar em outro fator, o piso do quarto. Se o piso for de carpete, também é um tipo de material que propicia o acúmulo, de muito mofo, de muito pácaro. E o ideal é que o quarto do asmático não tenha carpete nem capete, que seja um chão de piso frio, porque acumula menos coisas desfavoráveis. As cortinas do quarto, evite aquelas cortinas de pano. Uma vez eu vi uma cortina que era de crochê. Isso acumula muito material, não é bom para quem tem asa. E um outro fator que é sempre questão de muita polêmica é a questão dos animais domésticos. Os mais comuns são os cachorros e os gatos. Os cachorros um pouco menos, mas os gatos eles são maiores indutores desse tipo de agressões ao mundo asmático. O ideal é que a gente acostume já os animais de casa a não frequentarem o quarto de quem tem asma. É muito comum as pessoas ficarem com os animais domésticos dentro do quarto e muitas vezes até dormir com esses animais à noite. Isso não é bom, porque isso aumenta o risco de descontrole da sua asma. Então vamos tentar acostumar os animais a não ficarem dentro do nosso quarto, ok? Se você faz isso direitinho, você terá uma facilidade maior de controlar a asma. Inclusive, talvez até usar uma dose menor de medicamento. Se você não faz, além de possivelmente precisar usar uma dose maior de remédio, você corre o risco com maior probabilidade de ter aquela situação desagradável, de sempre precisar fazer dose extra de remédio, às vezes precisar ir para emergência, fazer medicação. E é bem mais perigoso. Era esse o tema de hoje. Muito obrigado por me honrar com a sua audiência. Peço novamente para você compartilhar esse vídeo para bastante gente. Quem não se inscreveu, se inscreve. Ainda dá tempo de dar o seu joinha. E é muito bom, eu agradeço muito isso. E até o próximo vídeo.